Ó, em bom sucesso, a polícia prendeu um homem que teria tido um surto e gateado fogo no corpo de uma mulher que seria companheira dele. A mãe do suspeito também se feriu. Segundo a polícia, ele poderá responder por tentativa de homicídio. Por que que ele não jogou nele? Eu penso a isso. Ah, teve um surto, mas aí queima os outros. Né? Aí lá, cada um pensa de um jeito. Põe no ar. Um inquérito policial foi instaurado para apuração do caso registrado no bairro Palmeiras. Segundo a polícia civil de bom sucesso, na casa com o homem, havia duas mulheres de 54 e 58 anos. Uma delas é a mãe do suspeito. A polícia militar foi acionada por vizinhos que teriam recebido informações de que ele teria ateado fogo no corpo de uma delas. A polícia disse que o homem de 34 anos colocou fogo em um dos quartos e depois no corpo de uma das vítimas após uma discussão. Os policiais relataram ainda que ele estaria em surto psicótico, bastante agressivo. Ainda de acordo com as investigações, a vítima de 54 anos, que teria um caso com o suspeito, teve queimaduras em várias partes do corpo e precisou ser encaminhada a um hospital em São João do Rei, no Campo das Vertentes. O suspeito prestou depoimento na delegacia e poderá responder por tentativa de homicídio.